Tira aqui o Néstor, tira aqui o Néstor, tira aqui o Néstor, tira aqui o Néstor A imprensa brasileira, os jornalistas, comentaristas, que é da onde é o dia? Mas o que é o problema, né? Vocês sabem da onde é o dia do Fluminense? Do Vasco? Do Internacional? Do São Paulo? Do Palmeiras? Que não é só a Crefisa? Ah, por que vocês estão preocupados com o dinheiro do Curitiba? Ah, o que o Curitiba é o... O Curitiba contratou o Ilha, contratou o Roger Guedes, contratou o Juliano, que por sinal contratou muito bem A escolha do Juliano foi muito bem, foi muito bem A escolha do Renato Augusto, pela mãe dessa mulher, esses caras jogam pra caramba E a ídolo do Curitiba? Vocês estão com medo, velho E vocês estão com medo E outra coisa, quando a Folha diminuiu, e a senhora tá falando como a Folha diminuiu 5 milhões É muito melhor dar 5 milhões pra esses caras do que dar 1 milhão pro Luan Dá 1 milhão pro Lucas Lima Dá 800, 500 mil pro Cazares 400 mil pro... 800 mil pro Zemerson 400 mil pro Sid Bencon Parabéns, Luílio Talvez, a longo prazo Isso pode vir trazer... Pode! O que você tá fazendo é muito mais importante do que o Andres fez O Andres contratou 120 jogador Tudo pé de rato Tudo jogadorzinho E você era o diretor Talvez você, como presidente Que agora você tem a caneta Você esteja fazendo a coisa certa E tá fazendo Que aqui, Néstia? Que aqui, Néstia? Que aqui, Néstia? Que aqui, Néstia? Que aqui, Néstia?